Olá, meu nome é Patrícia e esse é o primeiro vídeo da série sobre orbitais moleculares. Nesse vídeo, veremos como os orbitais moleculares se formam e utilizaremos moléculas diatômicas, onde dois átomos iguais interagem para melhor visualizar. Também falaremos um pouco sobre ordem de ligação. Para o entendimento do conteúdo sobre orbitais moleculares, vocês devem já ter visto e ou revisado os conceitos referentes aos números quânticos, orbitais atômicos e seus diagramas de energia, e também os conceitos referentes à hibridização. Caso vocês tenham dúvidas sobre esses conceitos, o material de apoio pode ser consultado no site www.patkmc.paginas.ufs.br. Como em química orgânica, a maioria dos compostos são formados por interações entre orbitais S, P ou orbitais híbridos SP, SP2 e SP3, falaremos das combinações desses tipos de orbitais somente. Cabe ainda ressaltar que, apesar de tratarmos como energia dos orbitais, é o elétron que possui energia associada. Sendo assim, a dita energia do orbital é a energia de um elétron se alocado naquele orbital. Claro que a maioria dos livros didáticos trata como energia dos orbitais, e nós aqui falaremos assim também, mas é sempre bom entender o contexto. A teoria que utiliza orbitais moleculares constitui uma alternativa para explicar a formação das ligações químicas. Nesse modelo, considera-se que os orbitais atômicos do nível de valência dos átomos deixam de existir quando uma ligação química se forma. Eles são substituídos por um novo conjunto de orbitais, chamados orbitais moleculares. Os orbitais atômicos combinam-se como ondas em fase ou fora de fase. A combinação de um determinado número de orbitais atômicos gera o mesmo número de orbitais moleculares. Para ilustrar a combinação em fase e fora, olhemos dois orbitais S se combinando. Na combinação destrutiva, percebemos os orbitais S se sobrepondo com cores diferentes, ou seja, fases diferentes. O resultado é um orbital molecular cujo formato contém um plano nodal entre os núcleos dos átomos, ou seja, uma região onde não há probabilidade de se encontrar elétrons. Portanto, se elétrons forem colocados nesse orbital, não haverá densidade eletrônica entre os núcleos. Os elétrons presentes em orbitais derivados de combinação fora de fase não ajudam a manter os núcleos juntos. Na verdade, até dificultam a ligação. Quando esse orbital é ocupado, os elétrons podem ser alocados em qualquer lugar menos entre os núcleos. Isso significa que os dois núcleos estão mais expostos e se repelem. Esses orbitais são conhecidos como orbitais moleculares antiligantes e têm maior energia do que os orbitais atômicos originais que os originaram. Em uma combinação construtiva, vemos os orbitais se sobrepondo com a mesma fase, ou seja, cores iguais. Nesse caso, não há nó entre os núcleos, e se o orbital molecular derivado contiver elétrons, eles estarão entre os núcleos. Os dois núcleos dos átomos se repelem, mas a densidade de elétrons entre eles ajuda a mantê-los unidos. Os elétrons possuem carga negativa e atraem os núcleos, fazendo eles ficarem unidos. Então, dizemos que a combinação em fase dá origem a orbitais moleculares ligantes. Os elétrons podem agora ser compartilhados entre os núcleos, e isso diminui a energia quando comparamos o orbital molecular ligante formado ao orbital atômico de origem. O orbital molecular ligante é a própria ligação química. Nesse caso, temos uma ligação covalente. Iniciemos vendo como funciona a formação dos orbitais moleculares para moléculas de dois átomos, onde os dois átomos são iguais, ou seja, moléculas homonucleares diatômicas. O caso mais simples de ser analisado é a molécula de hidrogênio. Iniciemos por ela. Quando dois átomos de hidrogênio se combinam, ocorre a combinação de dois orbitais atômicos do tipo 1s, cada um contendo um elétron. Isso levará à formação de dois orbitais moleculares, sempre o mesmo número. O primeiro é o orbital molecular ligante, que deriva da sobreposição em fase e tem menor energia que os orbitais atômicos originais. O segundo é o orbital molecular antiligante, derivado da sobreposição fora de fase e possui maior energia que os orbitais atômicos do hidrogênio, ou seja, os orbitais atômicos que deram origem a ele. O preenchimento dos orbitais segue a ordem de menor para maior energia. Assim como fazemos para diagramas de orbitais atômicos. Portanto, o orbital molecular ligante recebe os dois elétrons, formando, então, a ligação hidrogênio-hidrogênio. Toda vez que um elétron é promovido do orbital molecular ligante para o antiligante, ocorre o cancelamento de um elétron do orbital ligante, gerando o cancelamento da ligação. Nesse caso, quebra a única ligação da molécula. Cada átomo de hidrogênio fica, então, com o seu elétron, sendo uma quebra homolítica. Para a molécula de hidrogênio, há uma grande diferença de energia entre o orbital molecular ligante e o antiligante, e por isso é relativamente difícil acontecer essa quebra de ligação. No entanto, para a molécula de bromo, BR₂, a diferença é pequena, e a quebra pode ocorrer, por exemplo, através da aplicação de luz UV, gerando bromo radicalar. E como saber se há uma ligação efetiva entre os átomos e quantas ligações ocorrem? Bem, isso pode ser feito através do cálculo da ordem de ligação. O cálculo da ordem de ligação de uma molécula leva, então, ao número de ligações presentes entre os átomos e pode ser calculado a partir dos orbitais moleculares. Basta contabilizar os elétrons que estão alocados em orbitais moleculares ligantes, subtrair os que estão alocados em orbitais moleculares antiligantes e dividir por 2. Sendo assim, a ordem de ligação para a molécula de hidrogênio. Se não houver excitação, é 2 menos 0 dividido por 2, ou seja, 1. Isso porque existem dois elétrons no orbital molecular ligante e nenhum no antiligante. Esse valor quer dizer que existe uma ligação unindo os dois átomos e que a molécula de hidrogênio existe. Mas nem sempre vai ser assim. Pensemos em dois átomos de hélio tentando se combinar em uma molécula de hélio. Assim como o hidrogênio, seriam dois orbitais S se sobrepondo, formando dois orbitais moleculares, um em fase ligante de menor energia e o outro fora de fase antiligante de maior energia. Só que cada átomo de hélio possui um orbital S com 2 elétrons. Isso leva ao preenchimento do orbital ligante com 2 elétrons, mas também ao preenchimento do orbital antiligante. E aí? Qual é a ordem de ligação aqui? Bem, como comentado anteriormente, cada elétron em orbital antiligante cancela 1 no orbital ligante. Bem, os dois elétrons no orbital ligante são, então, cancelados. Então, a ordem de ligação fica 2 menos 2 dividido por 2, ou seja, zero. Isso quer dizer que não há ligação entre os átomos de hélio e que a molécula de hélio não existe. Outro aspecto a ser observado nos orbitais moleculares é a sua simetria. Quando orbitais S, como os do átomo de hidrogênio, se combinam, essa combinação forma orbitais moleculares com a chamada simetria sigma. Olhemos novamente o formato dos orbitais moleculares formados na molécula de hidrogênio para entender. Ocorre que, se traçarmos uma linha ligando os núcleos dos átomos, a metade de cima é igual à metade de baixo nos dois orbitais. Isso é a simetria sigma. Se girarmos os orbitais moleculares, eles continuam iguais. Como possuem simetria sigma, esses são os orbitais moleculares de ligações sigma. Podemos, então, chamar de orbital molecular sigma ligante e orbital molecular sigma-antiligante. E podemos abreviar o orbital molecular sigma ligante como e o antiligante como esse tipo de simetria só ocorre quando os orbitais atômicos se sobrepõem de maneira frontal. Como o orbital atômico do tipo S é uma esfera, eles só podem se sobrepor frontalmente, ou seja, os orbitais S podem somente formar ligações sigma. Quando se sobrepõem frontalmente e em fase, geram o orbital molecular sigma ligante. Já quando se sobrepõem frontalmente, mas fora de fase, geram o orbital molecular sigma-antiligante. Já os orbitais P podem ser combinados de duas maneiras, frontalmente ou lateralmente, e com isso originam ligações sigma ou P. Quando se sobrepõem fora de fase e frontalmente, geram o orbital molecular sigma-antiligante, abreviado como OM sigma asterisco. Reparem o lobo cinza se sobrepondo ao lobo branco. Isso é fora de fase. Similar ao orbital sigma originado pela sobreposição de orbitais S, esse também tem um plano nodal entre os núcleos e tem maior energia do que os orbitais atômicos P que o originaram. Quando se sobrepõem frontalmente, mas em fase, ou seja, lobos de mesma cor, nesse caso, cinza com cinza, geram o orbital molecular sigma-ligante, OM sigma, sem nós e de menor energia do que os orbitais P atômicos que os originaram. Por ser uma sobreposição frontal, os orbitais moleculares formados, tanto o sigma quanto o sigma-ligante, têm, portanto, simetria sigma, ou seja, as duas metades são iguais. Quando a sobreposição é lateral, um outro formato de orbital é formado e uma ligação diferente é formada. De qualquer forma, sempre quando a sobreposição é fora de fase, reparem o lobo cinza se sobrepondo ao branco e o branco com cinza, um orbital antiligante e com um nó e de maior energia que o orbital atômico que originou é formado. Nesse caso, chamamos esse orbital molecular de orbital molecular pi antiligante, OMP asterisco. Quando a sobreposição for em fase, ou seja, lobo cinza com cinza e branco com branco, um orbital sem nós de menor energia e ligante é formado. Nesse caso, o orbital molecular pi-ligante, OMP. Em ambos os casos, as duas metades não são iguais, sendo assim, a simetria não é mais sigma. Se girarmos aqui os dois orbitais, tanto o pi-ligante quanto o antiligante, a fase muda. Chamamos esses orbitais de orbitais pi e a ligação consequente também é chamada de ligação pi. Quando dois átomos que utilizam os orbitais p estão se sobrepondo, a geometria dos orbitais p pode forçar a sobreposição a ser lateral. Por serem mutualmente perpendiculares entre si, ou seja, cada orbital p está a 90 graus do outro orbital p do mesmo átomo, quando um deles se sobrepõe frontalmente com o orbital p do outro átomo, os outros dois orbitais só podem realizar sobreposição lateral. Vejamos com calma. Os orbitais agora destacados em azul estão se sobrepondo frontalmente. Nesse caso, está sendo só mostrada a sobreposição em fase que gera o orbital molecular sigma-ligante, mas a gente tem que saber que também é formado o orbital molecular sigma-antiligante por sobreposição fora de fase. Como os outros dois orbitais p de cada átomo estão a 90 graus desse orbital azul, eles não podem se sobrepor frontalmente. Os orbitais em vermelho, então, se sobrepõem lateralmente, formando uma ligação pi, ou seja, um orbital molecular pi-ligante e outro antiligante, mesmo que aqui só esteja sendo mostrado a interação ligante. E o mesmo ocorre com os orbitais laranja, somente sobreposição lateral, formando outra ligação pi. Os dois orbitais moleculares pi-ligantes formados, o vermelho e o laranja, são degenerados entre si, assim como os dois orbitais moleculares pi-antiligantes. Na maioria dos casos, a sobreposição frontal é mais eficiente e tem menor energia do que a sobreposição lateral. Sendo assim, é mais fácil romper uma ligação pi do que uma ligação sigma. Isso é fácil de entender, percebendo que, ao girar orbitais atômicos S, por exemplo, que só se sobrepõe frontalmente, a fase não muda e a sobreposição ligante continua. O mesmo ocorreria se os orbitais fossem os orbitais P se sobrepondo frontalmente. A fase não muda e a sobreposição ligante continua. No entanto, se tentarmos girar orbitais P que estão se sobrepondo lateralmente, a fase muda, pois o lobo muda e cada lobo tem uma fase diferente. Isso quer dizer que seria interrompida a interação ligante. Sendo assim, no diagrama de energia dos orbitais moleculares, a diferença de energia entre o orbital molecular sigma ligante e o antiligante é maior do que a diferença de energia entre o orbital molecular pi ligante e o orbital molecular pi antiligante, exceto por algumas exceções que não serão discutidas aqui, mas que podem ser acessadas em material complementar no site patqmc.paginas.ufsc.br. Para melhor ilustrar essa diferença de energia, podemos observar o diagrama de orbitais moleculares para a molécula de oxigênio, ou seja, O₂. Olhemos somente para a camada de valência, que é o que conta para a observação de ligações e ordem de ligação. Cada átomo de oxigênio tem um orbital 2s com dois elétrons. Eles podem se sobrepor em fase, formando o orbital molecular sigma ligante, ou fora de fase, gerando o orbital sigma antiligante. Como existem quatro elétrons, dois ficam no orbital molecular ligante, de menor energia, e dois no orbital molecular antiligante. Qualquer ligação existente no orbital ligante é cancelada pelos elétrons do orbital antiligante. Esses elétrons ficam como pares de elétrons não compartilhados em cada átomo do oxigênio, um par de elétrons em cada átomo, e não levam à ligação efetiva. Os orbitais atômicos 2p podem se sobrepor frontalmente ou lateralmente. Os orbitais atômicos 2px, por exemplo, podem se sobrepor frontalmente, gerando dois orbitais moleculares sigma, o sigma ligante e o antiligante, que estão representados em azul. Como os orbitais atômicos 2px possuem um elétron cada, enquanto o orbital molecular sigma ligante está preenchido, o antiligante está vazio. Isso quer dizer que existe uma ligação sigma efetiva entre os átomos de oxigênio. Os outros dois orbitais atômicos p, o 2py e o 2pz, de cada átomo de oxigênio, só podem se sobrepor lateralmente, formando quatro orbitais moleculares π. dois orbitais moleculares π ligante degenerados entre si e dois orbitais moleculares π antiligantes degenerados entre si, todos representados em vermelho. Os orbitais atômicos 2py e 2pz possuem três elétrons ao todo, para cada átomo de oxigênio. Serão, então, seis elétrons ao todo para serem alocados nos quatro orbitais moleculares π formados. Quatro elétrons ficam nos orbitais moleculares π ligantes, mas dois têm que ficar nos orbitais moleculares π antiligantes. Cada orbital molecular π antiligante possui um elétron. Como são degenerados, ficam semipreenchidos, evitando repulsão eletrônica. Sendo assim, os dois elétrons antiligantes cancelam dois dos elétrons ligantes, ou seja, uma ligação π não existe, e esses elétrons ficam como pares não compartilhados em cada átomo do oxigênio, o segundo par de elétrons não compartilhados em cada átomo, e não levam à ligação efetiva. A outra ligação π existe. No total, são duas ligações efetivas, uma σ e uma π, e dois pares de elétrons não compartilhados em cada átomo da molécula de O₂, conforme mostrado na lateral da tela. Se olharmos a diferença de energia entre os orbitais moleculares σ ligante e antiligante, percebemos que ela é maior do que a diferença de energia entre os orbitais moleculares π ligante e antiligante. Isso porque, conforme é comentado, a ligação σ é mais difícil de romper, precisa de maior energia para excitar um elétron do orbital molecular σ ligante para o antiligante e romper a ligação. Bem, e como ficaria se combinássemos átomos diferentes em uma molécula fazendo uma ligação? Isso fica para o próximo vídeo. Bons estudos!